Udson Leite e Daelson Pablo A cada remix, uma nova emoção Não te esquecei, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no teu zene Ovejando esse bar, vá passando as garrafas Solidão é como ir a nesta e desgavaca Enfanto o cheiro do alto, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Ovejando esse bar, vá passando as garrafas Solidão é como ir a nesta e desgavaca Enfanto o cheiro do alto, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, minha vida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Udson Leite e Daelson Pablo A cada remix, uma nova emoção Meu orgulho caiu quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um rodão de agraçar O chip nas palmas Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no que eu zene Ovejando esse bar, vá passando as garrafas Solidão é como ir a nesta e desgavaca Enfanto o cheiro do alto, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Ovejando esse bar, vá passando as garrafas Solidão é como ir a nesta e desgavaca Enfanto o cheiro do alto, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, minha vida não ameniza Tô tentando pagar fogo com o braço, minha O somente, Itaela e São Pablo A cada remix, uma nova emoção The Emotion